Os militares do Policiamento de Meio Ambiente da cidade de Brasileira de Minas eles faziam um patrulhamento de rotina por uma estrada vicinal e eles abordaram dois veículos, os quais tinham cinco pescadores profissionais pescadores esses da cidade de Três Marias Durante as buscas no interior dos veículos foram encontrados sacos contendo peixes um total de 184 quilos de peixes de várias espécies sendo que mais de 100 quilos da espécie Pirá peixe aí que está ameaçado de extinção e é protegido por lei Então diante dessa situação foram feitos três autos de infração ambiental pois três pescadores assumiram a propriedade desses peixes eles informaram que haviam pescado todo esse peixe no rio Paracatu Então diante dessa situação foi feito para cada um desses pescadores o valor de R$ 3.322,46 por transportar o Pirá e mais R$ 639,71 pelo transporte dos demais pescados que foram encontrados junto com esses que estavam os Pirá Então eles tinham aí peixes da espécie Pacu, Curimata e outros de outras espécies com tamanhos inferior permitido por lei Esses pescados foram apreendidos e após periciados eles foram doados para a APAI do município de Brasileira de Minas Além da multa ser maior pelo peixe Pirá, existe mais algum agravante para esse pessoal? Isso, o peixe Pirá está proibido a pesca Então o peixe Pirá está ameaçado de extinção Então é um peixe que está protegido por lei Então tanto é proibido a pesca dele tanto para pescadores amadores como pescadores profissionais Então a pesca do Pirá está proibida Além dessa ocorrência teve também a apreensão de arma de fogo? Hoje pela manhã, já em Arinos, os militares do terceiro grupamento do policiamento rodoviário eles faziam a blitz de trânsito em frente ao grupamento na rodovia MG202 e abordaram o veículo Gol onde o motorista de 29 anos de idade ele apresentou a documentação e os militares fizeram a vistoria no veículo e encontraram a caixa contendo 50 munições do calibre .22 Ele informou aos militares que comprou essa munição na cidade de Formosa, Goiás e estaria levando para o sogro dele em uma fazenda próxima a Bonfinópolis de Minas Então os militares, diante dessa situação, conduziram esse rapaz até essa fazenda e lá no local fizeram contato com o sogro dele, um senhor de 47 anos de idade o qual confirmou a versão deste rapaz e também falou aos militares que tinham uma espingarda calibre .22 Ele informou que não tinha nem o porte e nem o registro desse armamento Então, diante dessa situação, os dois foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Arinos juntamente com a espingarda, as munições e também uma luneta que foi encontrada junto com esse armamento Então tudo foi entregue na delegacia para as demais providências previstas em lei Obrigado! Obrigado!